Ministro Gilmar Mendes, mandato de segurança número 25.079, impetrante Francisco Fausto Paula de Medeiros, impetrado presidente da República. Presidente, em próxima segurança, impetrado por ministro aposentado do TST, contrato do presidente da República, consubstanciado no decreto de 3 de junho de 2004. Em síntese, o impetrante alega que foi deferida sua aposentadoria sem, contudo, ter lhe sido conferido o benefício de 20% sobre o valor da remuneração quando ocupante da última classe da respectiva carreira, após contar 35 anos de serviço, consoante o previsto no artigo 184, inciso 2, da lei 1711, combinado com o artigo 250 da lei 8.112, de 90. O impetrante afirma que foi negado o recebimento de aumento de 20% sobre os proventos, examinando a hipótese do inciso 3º do artigo 184 da lei 1711, quando aplicava a hipótese do inciso 2 do artigo 184 da mesma lei, em suposta violação aos princípios do direito adquirido, da irredutibilidade de remuneração e da razoabilidade. Sustenta ainda que, mesmo antes de sua posse no cargo de ministro do TST, em 30 de 11 de 89, já possuía 35 anos, 11 meses e 10 dias averbados para fins de aposentadoria, ou seja, já detinha o direito adquirido a aposentar-se como juiz do TRT, da sexta região, seu órgão de origem. Argumenta, então, a aplicabilidade do inciso 2 do artigo 184 da lei 1711, e não do inciso 3º, pugnando pelo adicional de 20% previsto desde o momento de sua aposentadoria. A Advocacia-Geral manifestou-se pela denegação da segurança ao seguinte fundamento. Não há violação a direito adquirido relativo à aplicação do artigo 184.2 da lei 1711, a quem, no momento de sua aposentadoria, não integrava mais a carreira de juiz do trabalho, conforme previsto neste dispositivo. Mas, isto sim, ocupava cargo isolado, no qual não permaneceu durante o período mínimo de três anos, enquanto teve vigência prorrogada, determinada pelo artigo 250 da lei 8.112, ou o artigo 184, inciso 3º, daquela norma, que exigia esse requisito adicional. Contudo, ainda que se reconheça a violação a esse direito, que se limite à incidência do percentual de 20% sobre o vencimento de juiz do TRT, cargo a que se referia à norma que embasaria a pretensão do impetrante. A doutora Procuradoria opinou pela denegação da ordem, porquanto não há como se pleitear que incida sobre sua aposentadoria a vantagem de 20% sobre seus proventos como ocupantes da última classe da respectiva carreira, uma vez que não encerrou sua carreira como juiz do TRT, mas como ministro do TST. É o relatório. Sendo disso, senhor presidente, muito obrigado, senhor presidente do Tribunal, representante do Ministério Público. Como visto no relatório, o antigo Estatuto do Servidor Público previa duas hipóteses para a aposentadoria, na qual o servidor poderia se aposentar com um acréscimo de 20% para os proventos. Quando estivesse no último cargo da classe, ou se estivesse ocupando cargo isolado, desde que preenchido três anos no exercício do cargo. No relatório, já é possível verificar que o que aconteceu no caso sob exame é que o impetrante preenchia o requisito do inciso 3, ou seja, 35 anos no serviço, enquanto juiz do TRT. Ao assumir o cargo de ministro do TST e pedir a aposentadoria, obviamente que ele não estava mais no último cargo da classe, e sim no cargo isolado do ministro do TST. Porém, já havia adquirido o direito de se aposentar com 35 anos enquanto juiz do TRT. O raciocínio que se desenvolve no mandato de segurança é, se ele tivesse se aposentado como juiz do TRT, teria os 95% dos vencimentos de ministro do TST, mais 20% da aposentadoria. Enquanto que, ao se aposentar com o ministro do TST, se aposentou com 100% dos vencimentos do ministro do TST. Ou seja, ele teve um decréscimo real de 14%. Como o relatório foi absolutamente fiel ao que está posto no inicial, me parece que é o suficiente para que essa grande acordo possa apreciar e deferir a ordem nos termos do pedido. Muito obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falará o doutor Rodrigo Janot, com o Roteiro de Barros, com a curadora-geral da República. Senhor presidente, senhor presidente, senhor relator, eminentes ministros, ouvi com atenção o quanto dito da tribuna e venho aqui reafirmar o quanto já lançado por escrito no feito. O Ministério Público Federal entende que, por duplos fundamentos, a ordem há de ser denegada. Primeiro, que o acesso ao cargo de ministro do TST não se dá por promoção, porque se trata de cargo isolado e não cargo de carreira, cujo recrutamento dispõe de regimes pessoal próprio. A carreira de juiz do trabalho tem início como magistrado substituto e se encerra como juiz do Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ele encerra a característica de uma corte de sobreposição e abriga cargos isolados, cujo recrutamento é inteiramente distinto do que aquele que se dá por concurso público para a carreira do juiz do trabalho. Por essa razão, não há que se falar em obtenção da vantagem por haver se aposentado no último cargo da carreira, porque de carreira não se trata. E o segundo é que, como já dito da própria tribuna, o inciso 3º do artigo 184 do extinto estatuto do servidor público, lei 1711, colocava também como requisito a obtenção do benefício a permanência mínima de três anos no cargo que não ocorreu. Portanto, o postulante desatende ambos os pressupostos. Não se aposentou no último cargo de carreira, porque de carreira não se trata, e não permaneceu ali nos três anos como exigido pelo inciso 3º do artigo 184 do extinto estatuto do funcionário público. E no que se refere ao alegado decréscimo remuneratório apontado da tribuna, o que observa é que são sistemas diferentes, o que não se pode pretender é o embaralhamento desses sistemas de tal maneira que se possa, num corte horizontal, retirar de ambos o que lhe seja de melhor proveito. Enfim, fazendo essas breves considerações, reitera o Ministério Público Federal sua manifestação escrita confiando na denegação da ordem. Como se viu, a Petrante alega em síntese violação à direita líquida e certo de ser aposentado com a vantagem prevista no inciso 2 do artigo 184 da Lei nº 1711, por já ter direito adquirido a tanto, pois contava com todos os requisitos de aposentadoria na última classe de sua carreira de juiz do TRT, antes de vir a ser nomeado ministro do TST. Além disso, assevera que não pleiteou sua aposentadoria com base no artigo 184.3 da Lei nº 1711 e em suas razões confesso que não poderia fazê-lo, pois efetivamente não chegou a exercer o cargo do ministro do TST pelo período de três anos até 19 de abril de 1992, conforme admitido no artigo 250 da Lei nº 8.112, como prazo final para incorporação do direito previsto no inciso 3 do artigo 184. A questão em análise não é nova na jurisprudência da Corte. Eu cito, então, as disposições do artigo 184 da Lei nº 1711. Digo que o inciso o inciso 2, que diz com provento aumentado de 20% quando ocupante de última classe da respectiva carreira. E o inciso 3, que diz com a vantagem do inciso 2, quando o ocupante de cargo isolado se tiver permanecido no mesmo durante três anos. Os servidores que se aposentassem aos 35 anos de serviço público na última classe tinham direito a um adicional de 20% sobre seus proventos. O inciso 3º do artigo 184 referia-se aos cargos isolados não estruturados em carreiras. Seus ocupantes, quando se aposentavam, tinham direito ao previsto no artigo do inciso 2 somente se permanecessem no cargo durante três anos. Por sua vez, o artigo 250 da Lei nº 8.112 extinguiu o mencionado benefício nos seguintes termos. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de um ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 711, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. Destaque-se que esse dispositivo foi vetado pelo Presidente da República, o Congresso Nacional, no entanto, derrubou o veto e incorporou o citado artigo 250 em 19 do 4 de 91. Assim, o benefício previsto no artigo 184.2 deixou de vigorar a partir de 19 do 4 de 92 nos termos do disposto no artigo 250 da Lei nº 8.112. No presente caso, como expressamente consignado na petição inicial e já aqui mencionado, o impetrante confessa expressamente em suas razões de não ter direito ao disposto no artigo 184.3, como já foi destacado agora na sustentação também do Procurador-Geral da República, por não ter cumprido o requisito temporal de permanência de três anos no cargo isolado. Assim, não há dúvida de que não há direito ao benefício de acréscimo de 20% sobre os proventos do cargo de ministro da TST com fundamento no artigo 184.3 da Lei nº 711. O pleito restringe-se, pois, a alegação de direito adquirido à vantagem prevista no artigo 184.2 da Lei nº 711, ainda que o impetrante tenha se aposentado como ministro do TST e após 19.4.92, sem cumprir as exigências do inciso 3 do mesmo dispositivo, pois já teria implementado as condições para quando era juiz do TRT. O dispositivo em questão não vigorava mais ao tempo de sua efetiva aposentadoria em cargo isolado e o impetrante também não preencheu as exigências do artigo 184.3. Além disso, a referida regra legal exige que o magistrado esteja a ocupar a última classe da respectiva carreira no momento da aposentadoria, o que não se verificava no presente caso. Nesse sentido, destaco que esta Corte já afirmou entendimento sobre a questão ao consignar que o cargo do ministro de Tribunal Superior é cargo isolado e que a ele não se aplica de forma direta ou disposto nos incisos 1 e 2 do artigo 184. Traço notório o caso Hélio Mosma, ministro aposentado do STJ, apreciado no julgamento do mandado de segurança 24.042 da relatoria do ministro Maurício Corrêa, assim, ementado. Não sendo de carreira, mas isolado o provimento de cargo do ministro do STJ, não se dá por promoção vantagem de 20% sobre os proventos condicionados a que o ministro permanecesse no cargo por três anos enquanto vigente a regra do artigo 184 do Antigo Estatuto dos Funcionários Públicos. E aí, então, se a posse do impetante se deu em 9 de agosto de 1990, operou-se o cumprimento de três anos no exercício do cargo em 9 de agosto de 1993, quando já revogada a lei concessiva da vantagem pleiteada. Na oportunidade, explicitou-se o que o ocupante de cargo do ministro do Tribunal Superior não poderia pleitear o benefício do inciso 2 do artigo 184 da Lei nº 1711, apenas o inciso 3º do dispositivo legal supra citado. O ministro Maurício Corrêa, então, enfatizava. Reitero o meu entendimento de que, tratando-se de cargo isolado, é de exigir-se igualmente o cumprimento no cargo em que se dará a aposentadoria. Nesse contexto, e como exaustivamente enfrentado por ocasião do meu voto inicial, o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, assim como dos demais ministros dos Tribunais Superiores, não faz parte de carreira da magistratura, embora compõe a estrutura nacional do Poder Judiciário. Se não é de carreira, só pode ser isolado. Permita-me a repetição, dizia, mas o impetrante não se aposentou em cargo de carreira, mas no cargo isolado de ministro do Superior Tribunal de Justiça, não sendo de se lhe aplicar a regra de que trata o inciso 2 do artigo 184, vigente à época da posse do impetrante. Como já havia preenchido o requisito geral de 35 anos de serviço previsto no capítulo da citada norma, restava-lhe cumprir ainda, como ministro do STJ, situação na qual pretendia aposentar-se, requisito específico relativo aos 3 anos de exercício no próprio cargo. Ante essas circunstâncias, continuava, como o impetrante não possuía as condições para aposentar-se com a vantagem prevista no artigo 184.3 da Lei nº 1711, no momento em que essa norma perdeu sua eficácia, torna-se impossível o deferimento da pretensão. Com base nesse julgado, entendo que o impetrante não poderia pleitear a aplicação direta à sua aposentadoria do benefício previsto no inciso 2 do artigo 184, por exercer à época o cargo de ministro do Tribunal Superior de Trabalho, em que era exigível especificamente o cumprimento do período de 3 anos no cargo isolado. Dessa forma, ao assumir o cargo isolado, não poderia o impetrante alegar direito a benefício cujos requisitos sejam inerentes à carreira que deixou por vontade própria. No caso, o impetrante abriu mão do regime jurídico magistrado trabalhista para assumir o cargo isolado de ministro do Tribunal Superior de Trabalho e, assim, assumiu novas regras a serem cumpridas. Então, nessa linha, presidente, eu estou me manifestando, na linha também do parecer, da Procuradoria-Geral da República, pela denegação da segurança. Todos de acordo? Não? Então, ouço. Trago um voto divergente, presidente. Com todas as vênias do eminente relator, eu acho que esse caso tem especificidades que justificam uma avaliação diversa da dos precedentes referidos. Eu trago um voto escrito relativamente breve e vou ler a emenda que elaborei. Mandado de Segurança, ministro do TST, Aposentadoria. 1. Como o impetrante reuniu os requisitos para se aposentar como juiz do TRT, beneficiando-se da vantagem do artigo 184.2 da Lei nº 1711, de 52, o fato de ter tomado posse depois, como ministro do TST, não afeta essa situação jurídica que constitui direito adquirido em seu favor. Súmula 359 do Supremo. 2. Embora as posições de ministro de Tribunal Superior sejam consideradas cargos isolados para vários fins, o juiz do trabalho que ocupa o cargo de ministro do TST, em vaga reservada à magistratura de carreira, não renuncia à condição de juiz, muito ao revés, e por isso mantém os direitos adquiridos nessa condição. A finalidade do artigo 184.2 da Lei nº 1711, de 52, era premiar o agente público que atingira o topo da carreira, razão pela qual não pode ser interpretado de forma a prejudicar o magistrado que avança para além desse topo. Segurança concedida. E eu resumo brevemente, presidente, as minhas razões. É incontroverso que, quando o impetrante tomou posse como ministro do TST, ele já reunia os requisitos necessários para se aposentar como juiz do TRT. De modo que, nos termos da Súmula 59, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários. Sustenta-se que, apesar disso, o fato de o impetrante ter tomado posse como ministro do TST alteraria o cenário, pois esse cargo seria de provimento isolado, e aí invoca-se a Súmula 223, segundo a qual os cargos de ministros dos tribunais superiores, por serem isolados, não se enquadram na terminologia de classe imediatamente superior. Isto é, ao aceitar o cargo no TST, o autor teria deixado a carreira para ocupar um cargo de provimento isolado, de modo que, ao fazê-lo, teria renunciado tacitamente ao direito de se aposentar, conforme a Súmula 359. Data máxima vênia, esse argumento não me convence por duas razões. Em primeiro lugar, porque o impetrante fundamenta a sua pretensão no inciso 2 do dispositivo do antigo Estatuto dos Servidores Civis, e não no inciso 3. No caso do inciso 2, o percentual incide sobre os proventos que caberiam ao agente como ocupante da última classe da respectiva carreira. E há um segundo fundamento para a minha convicção. A jurisprudência do Supremo, acertadamente, a meu ver, firmou-se no sentido de não acolher a invocação de direitos adquiridos, quando disso resulte na formação de um regime jurídico híbrido e individual. Servidores que, por novo provimento originário, vieram a integrar carreira diversa daquela a que pertenciam, não podem transplantar para nova vantagens adquiridas no regime que deixaram. A meu ver, porém, esse raciocínio não se aplica ao caso dos autos. Eu não tenho dúvida que a súmula 223 veicula uma assertiva pertinente. Embora integrem a estrutura do Poder Judiciário, os cargos de ministro se submetem a normas específicas que derrogam pontualmente a disciplina aplicável à magistratura de forma geral. Isso ocorre, por exemplo, no provimento. Ainda quando sejam juízes de carreira, os ministros não chegam a essa condição por promoção, mas por pura e simples nomeação, diferença que resulta na inaplicabilidade do artigo 93.2 da Constituição à indicação de ministros oriundos da magistratura. Eles não são promovidos ao cargo de ministro superior, mas nem por isso se poderia dizer, contrariando o direito positivo, o bom senso e a realidade da vida, que o juiz de carreira que se torna ministro de tribunal superior em vaga reservada à magistratura terá deixado a sua carreira. Para os juízes em exercício, assumir a condição de ministro não significa o rompimento com a sua trajetória como magistrado, mas representa ao revés o seu ápice. Não à toa, a própria Lomã inclui o cargo de ministro do TST entre aqueles que compõem a magistratura do trabalho. No caso dos autos, o ponto é ainda mais evidente, porque o impetrante sequer deixou de ser juiz de trabalho, mas alcançou o posto de ministro na própria justiça especializada. Isto é, e considero aqui muito importante, podendo se aposentar, preferiu continuar em atividade e alcançou um cargo de grande destaque e relevância. Nesse contexto, com respeito devido e merecido por quem entenda diferente, o formalismo do conceito doutrinário de carreira me parece fora do lugar. O que se discute aqui, e já vou concluir, presidente, é a relação previdenciária entre servidor inclinativo e previdência, em que a longevidade do vínculo é um elemento fundamental. A finalidade do artigo 184.2 da Lei nº 1711, de 52, era premiar o agente público que, por sua reconhecida dedicação, alcançara o topo de sua carreira. O que ocorreu, no caso, quando o impetrante tornou-se juiz do TRT. O fato de que o autor ultrapassou esse topo é prova de êxito e, por isso, jamais poderia ser usado em desfavor do impetrante para tolher seu direito adquirido. Além de contrário à lei, com todas as vênias, raciocínio diverso transformaria o dispositivo em um desestímulo ao avanço e um incentivo à estagnação na contramão de qualquer política de recursos humanos. Por essa razão, presidente, eu pedindo todas as vênias ao relator, eu estou votando pela concessão da segurança, pela premissa de que, tendo adquirido o direito, quando ainda ocupava o cargo de ministro do TRT, o impetrante não pode ser prejudicado pelo fato de ter sido alçado a uma posição institucionalmente superior de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. De modo que, reiterando que é uma especificidade do caso direito adquirido no regime previdenciário anterior, que eu estou concedendo a segurança. Presidente, como voto? Presidente, quando ministro do STJ, tive a oportunidade de ser relator de um caso análogo, com a única diferença de que se tratava de um ex-desembargador federal que se aposentou como ministro do STJ. No mais, as questões de fato são praticamente as mesmas. E, na oportunidade, eu proferi voto, que foi acompanhado por maioria, na linha do voto agora proferido pelo ministro relator, eu vou ler as partes principais desse acordo, ao qual me reporto. Em mais de uma oportunidade, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirmou o entendimento de que o cargo de ministro do STJ, aqui é ministro do TST, não é de carreira, mas de provimento isolado. Cito aqui vários precedentes, inclusive esse do mandato de segurança 24-042, do ministro Maurício Correia, o MS 21-722, ministro Ilmar Galvão, e tem outro do ministro Maurício Correia, 21-722, cito esses dois. É incontroverso que o autor adquiriu o direito de se aposentar no cargo de desembargador federal, aqui no cargo de juiz de TRT, com acréscimo de, previsto no artigo 184-2 da lei 1711, pois adimpliu as condições ali exigidas, ainda na vigência desse dispositivo. Mas é igualmente incontroverso que o autor assumiu o cargo de ministro, no exercício do qual obteve, num momento posterior, o direito de nele se aposentar. Esse último cargo é, como se viu, de provimento isolado e tem seu próprio regime legal, diferente do primeiro, inclusive no que se refere aos vencimentos da ativa e aos proventos de aposentadoria, que não assegura a vontade prevista no inciso 2 do citado dispositivo. Aliás, o dispositivo em questão perdeu vigência em 19 de 4 de 92. Nesse sentido, o mandato de segurança 25552, pleno Supremo Tribunal Federal, ministro da Carmen Lúcia, de 30 de maio de 2008. Não mais estando em vigor quando o autor tomou posse como ministro. Aqui também, no caso concreto, a situação é a mesma. O dispositivo já não estava em vigor nessa data. Estava, como poderia ter se aposentado, como juiz de TRT. Tem-se, portanto, que o autor adquiriu duas vezes o direito de se aposentar. Uma no cargo de desembargador, caso de juiz, com todas as vantagens a ele inerentes, inclusive aqui reclamado. E outra no cargo de ministro, também com as vantagens que lhe são próprias. Não podendo exercer simultaneamente os dois direitos assim adquiridos, assistiu ao autor à faculdade e optar por um deles. E sua opção foi pela aposentadoria com o ministro do STJ, no caso do TSD. A pretensão de deduzida inicial consiste, na verdade, em acrescentar aos proventos de aposentadoria no cargo de ministro, uma determinada vantagem somente assegurada a quem se aposenta em cargo de carreira. Ora, assim como não assistiu ao autor ou a direito de se aposentar simultaneamente nos dois cargos, embora tivesse adquirido o direito de se aposentar em qualquer um deles isoladamente, também não lhe assiste o direito de se aposentar por um regime híbrido, de caráter pessoal e inteiramente individual, que represente a acumulação de um deles de vantagem própria e exclusiva do outro. Em várias oportunidades, apreciando situações análogas, o Supremo Tribunal Federal rejeitou pretensões da espécie, como se pode constatar, inclusive, do precedente citado no acordo recorrido, no caso RE 278-718, ministro Moreira Alves, no qual foi afastada a revisão de benefícios previdenciários, entre aspas, por se pretender beneficiários de um sistema híbrido que conjugue os aspectos mais favoráveis de cada uma dessas legislações, fecha aspas. No mesmo sentido, mutantes-mutantes foi decidido no mandato de segurança 2593, ministro Carlos Madeira, no RE 81268, ministro Chauvinha de Albuquerque, e no RE 103991, ministro Rafael Maier, todos afirmando a ilegitimidade e pretensões de estabelecer regimes híbridos, ainda que formados pela reunião de direitos adquiridos. Realmente, a garantia de preservação do direito adquirido, previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, assegura seu titular, como é natural, também a faculdade de exercê-lo, mas de exercê-lo nas condições e sob a configuração em que o direito foi formado e foi adquirido. Ele não serve para sustentar a criação e o exercício de um direito de terciogênus, composto das vantagens de dois regimes diferentes, cujo exercício cumulativo não tem qualquer amparo na lei ou na Constituição. Assim, no caso concreto, o direito adquirido à vantagem, previsto no artigo 184.2 da lei, não é um direito que possa ser exercido de modo isolado, fora da situação jurídica mais abrangente que lhe deu os contornos com os quais passou a integrar o patrimônio jurídico do autor. Trata-se, portanto, de direito necessariamente integrado à condição de desembargador federal, no caso de juiz do TRT, então ostentada pelo recorrido, que somente nessa condição e com essa configuração poderia ser exercido. Ora, ao tomar posse como ministro, o recorrido não deu continuidade à sua carreira de juiz, mas passou a ocupar um cargo isolado, que por sua vez possui seu regime próprio e seu plexo próprio de direitos e deveres, inclusive no que se refere aos subsídios e aos proventos. Tendo optado por aposentar-se nesse cargo, inacumulável com o desembargador, o autor já não faz juiz nem ao valor, nem a qualquer parcela isoladamente considerada do subsídio ou dos proventos que poderia ter percebido na sua condição jurídica anterior. O pedido subsidiário formulado na inicial, naquele caso, no STJ, se fazia um pedido subsidiário de acrescentar os 20% ao valor calculado, acrescentar ao valor dos proventos com o ministro, mas calculado sobre, tendo por base o subsídio de desembargador. E eu disse na oportunidade, o pedido subsidiário é igualmente improcedente, porque também representa uma pretensão de vantagem à base de um regime híbrido, semelhante ao do pedido principal. Em ambos, se busca adicionar aos proventos de ministro uma vantagem que a lei atribui a desembargador federal. A única diferença entre eles diz respeito à base de cálculo da vantagem pretendida. No pedido principal é a dos proventos do ministro do STJ e, no subsidiário, a do desembargador federal. De modo que eu continuo convencido, com a devida vênia do ministro Roberto Barroso, de que nós estamos diante aqui de uma pretensão que envolve a criação de um regime híbrido, que o Supremo, tradicionalmente, e com toda razão, não me entenderam, tem rejeitado. Eu acompanho o relator. Presidente, o primeiro comentário, porque aqui há um, talvez uma, eu entendo perfeitamente os argumentos do ministro de teoria, entendo e respeito, mas eu concedi a ordem por entender que não há a postulação a um regime híbrido. O que o impetrante diz é que ele havia adquirido o direito de se aposentar como desembargador federal, desembargador do TRT. Posteriormente, ele adquiriu o direito de aposentar-se como ministro do TST e ele opta por aposentar-se como desembargador do TRT, porque é uma situação mais vantajosa. Portanto, ele não está combinando o melhor dos dois mundos. Ele está querendo um dos mundos. Ele está pedindo, ele pediu aposentadoria como desembargador do TRT? É, exatamente. Eu posso ler o pedido, se V. Exª desejar, talvez seja. Ele renuncia, portanto, a esse regime. Isso parece similar a um caso que eu fiquei, penso que isolado aqui no plenário, do melhor momento da aposentadoria. Eu fiquei com as vencidas. Esse detalhe, para mim, é fundamental. Essa razão de ser das funções... Porque a maioria optou a que aquele que é beneficiário pode optar pela melhor aposentadoria dentro do momento, na história, que ele teria direito. Eu até fiquei vencido. O que ele pede, então, somente, é que se lhe aplique o inciso 2. Agora, se deu... Fazer referência aí, colocado o inciso 3. Não, é preciso saber se ele se aposentou. Na posição do ministro, é isso que ele está pedindo. Ministro, eu leio o pedido formulado na inicial do mandado de segurança. Pedido na inicial do mandado final, restando demonstrado que o ato coator viola o direito líquido e certo do impretrante de ser aposentado com a vantagem prevista no inciso 2, do artigo 184 da Lei nº 1711, pois o impetrante teve reduzido o valor dos seus proventos como ministro do TST, comparando-os com os proventos que teria direito de receber se tivesse aposentado como juiz do TRT e manifesta ofensa ao direito adquirido à irredutibilidade de remuneração e ao princípio da razoabilidade, requer o impetrante seja concedida a ordem para anular a parte do ato coator que, ao conceder à aposentadoria, negou-lhe o benefício efetivamente pedido do inciso 2 do artigo 184 da Lei nº 1711, de 52, fazendo referência equivocada ao benefício do inciso 3 do mesmo artigo, de forma a restabelecer o seu direito adquirido desde o momento em que se deu a violação. O inciso 3 se refere ao cargo isolado de ministro do TST, mas o inciso 2 se refere ao cargo de desembargador do TRT. Mas, se eu tivesse me aposentado como desembargador, eu teria direito, porque adquiri lá atrás. Que ele não se aposentou como desembargador? Mas, então, ele não se aposentou como desembargador. Ele se aposentou como ministro, até poderia ter pedido aposentadoria como desembargador. Se tivesse pedido, seria diferente. A verdade é que ele pediu aposentadoria como desembargador. Mas, se ele tivesse se aposentado como desembargador do TRT, ele não poderia ir ao TST em vaga de juiz do trabalho. Não, mas ele não precisaria ter se aposentado quando foi. Ele poderia ter pedido aposentadoria como desembargador quando se aposentou como ministro do TRT, porque o exercício do direito de se aposentar como desembargador ele podia ter exercido. Mas, ministro Teori, acho que uma posição tradicional do Supremo é que o direito se adquire de acordo com a legislação que vigorava no momento da sua aquisição. Então, eu acho que ele poderia a qualquer momento ter se aposentado como desembargador do TRT. Mas, se ele adquiriu esse direito, eu acho que ele pode exercê-lo posteriormente. Poderia. Poderia, mas ele não exerceu. Perdão? Mas ele não exerceu. Senhor presidente, não perdeu o direito de exercer. Certo, mas não exerceu. O direito adquirido é a possibilidade de exercer no futuro. Está bem, mas ele não pode se aposentar. Ele adquiriu também o direito de se aposentar com o ministro do TRT. Isso, então ele escolheu. Quero me aposentar como desembargador do TRT. Não, ele se aposentou com... Esse é o problema. Não. Ele tinha dois direitos adquiridos. Ele adquiriu que ele se aposentou quando estava na condição de ministro do TRT, não há dúvida. A questão é o valor. Ele tinha os direitos adquiridos. A presidência da República nem poderia fazer diferente. Pessoal, quanto ao meu voto, o voto da ministra Carmen, voto do ministro Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, recentemente da relatoria da ministra Ellen, não participou do julgamento da ministra Rosa. No RS 630.501 do Rio Grande do Sul, saiu a seguinte meta. Aposentadoria, proventos, cálculo. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o Instituto do Direito Adquirido, na voz abalizada da relatora, ministra Ellen Grace, subscritas pela maioria. E aqui tem a peculiaridade que ele alterou, mas a lógica eu vejo que é a mesma. Eu fiquei vencido. Nós julgamos isso há pouco tempo. Nós julgamos com o meu voto favorável, mas eu penso que aqui a situação é diferente. Participei, eu participei. Ministra Rosa. Também do caso. Aqui nós temos... Se tratava de um trabalhador regido pela Previdência Social. Se fosse isso que eu estou pedindo, eu não concederia. Eu estou concedendo para dizer que ele pode se aposentar recebendo desembargador do TRT mais 20%. O pedido que ele pede não é. É o que ele adquiriu. Será que alguém que foi exonerado pode se aposentar no cargo do qual foi exonado? Não, mas o pedido é claro. Eu acho. Não, é isso que ele pede. Ele pede que se acresça o 20% na maior remuneração. Aí é regime híbrido. O regime híbrido é evidente. Não, o pedido dele é que não se reduza os proventos dele para menos do que desembargador do TRT mais 20%. No caso 2, há condição do ministro. Então, eu penso que nós temos que verificar se nesse caso se aplica a súmula 359 do nosso tribunal, que é absolutamente taxativa e vem sendo aplicada reiteradamente a vários casos, a diferentes categorias de servidores que têm a seguinte dicção. que o servidor tem o direito de aposentar-se com proventos conforme a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável. Essa é a nossa súmula e nós temos aplicado isso. Quer dizer, e há uma coisa interessante que me veio à mente de Alta Vênia. É o cara anterior. Mutantes, mutantes, muitos de nós recebemos o abono permanência. Por quê? Nós ingressamos aqui quando já tínhamos o direito adquirido da aposentadoria. Quer dizer, não é o fato de ingressarmos num cargo isolado que perdemos todos aqueles direitos que já possuímos. E vários de nós recebemos o abono permanência naturalmente, porque trazemos para o Supremo Tribunal Federal toda a somatória de vantagens, benefícios, em termos de serviço que tínhamos anteriormente. É uma situação da Atavênia. E essa, se não é idêntica, pode ajudar o raciocínio. Pela ordem, ministro Levan. Esse regime do cargo, presidente, esse regime do... Vou ter que suspender. Vou ter que suspender porque o relator vai ter que se ausentar. Eu vou manter meu voto, só gostaria de fazer uma observação a respeito do que acabou de ser dito pelo ministro Ricardo. Realmente, a aposentadoria, o direito de aposentadoria se configura pela lei vigente. Quando ele se aposentou como ministro do TST, essa lei que ia assegurar os 20% já não vigorava mais. Então, quando ele se aposentou, essa lei não vigorava mais. Bom, aí é que está. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Ele adquiriu dois direitos de se aposentar. Um como juiz do TRT e o outro como ministro. Ele se aposentou como ministro. Poderia ter se aposentado como juiz. A qualquer tempo... Ele se aposentou com aquele acréscimo que se fez, mas ele não preencheu o requisito do artigo 250 da lei 8.112. Ele não preencheu esse requisito. Ele está invocando o direito anterior que ele preencheu enquanto juiz do TRT. Mas ele não está pedindo... 8.112 deu uma sobrevida de um ano à lei, ao estatuto, ao 184. E, mesmo assim, só deu essa sobrevida quanto ao enquadramento da situação jurídica no inciso 2, pressupondo a carreira. De modo que eu... Concluindo, eu acompanho o relatório. Eu entendo que... Vai ter que sair? Sair. Eu só queria deixar claro. Eu acho que ele tem o direito de escolher entre um dos dois direitos que adquiriu. Ele não escolheu, ministro. Ele... Não, ele tem direito de escolher agora, ainda. Ah, não, mas... No momento da aposentadoria. Não foi isso que pediu. Porque, senão, ele vai ser penalizado. É, exatamente. Porque aceitou continuar a servir o país. Devia ter se aposentado antes, então. Ele deveria ter formulado perante autoridade competente... Mas, senhor presidente, essa forma, essa formalidade... A aposentadoria com base na situação de juiz do TRT. Senhor presidente. Ele não fez. Ele requereu aposentadoria como ministro. Mas, aí, presidente, com todo respeito, eu considero que esse é um critério formalista. Não é um critério que faça a justiça material, com todo respeito. Um esquecimento do matéria de fato, senhor presidente. Sim, pois é. Sim, o pedido dele foi com base no inciso 2. O TST encaminhou o pedido da aposentadoria para que fosse referido com base no inciso 2. A presidência da República é que alterou para examinar... Daí uma alegação de erro. Daí a alegação de erro. Sim, mas isso tinha que ser formulado no mandato de segurança. Com certeza. Acho que não faz diferença. Deveria ter constado... Senhor presidente, eu tenho condições de voltar rápido, sem prejudicar os trabalhos. O ministro Gilmar tem que sair. Ah, tem que sair. Tem. Tem que sair. Então, se está suspenso, nós retomamos na semana que vem, em primeiro lugar. Ok. O ministro Marco Aurélio... O Potiguar sofrerá um pouquinho. Não.